Música Vocês, hoje tá muito frio, né? Tá muito, Maria. Eu não quero nem sair debaixo da coberta. Verdade, meninas. Hoje tá muito frio mesmo. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu também. No vídeo de hoje vai ser a rotina da manhã das bebês reborn, mas experimentando com a Maria pela primeira vez. Dois mil anos depois. Bom, as meninas já acordaram faz um tempinho, já tomaram café aqui na cama mesmo. E agora eu tenho que correr pra trocar a roupinha delas, porque, gente, tá muito frio hoje e a roupinha delas tá muito fininha. Olha a situação da Isa, gente. O que você diz? Gente, esse bodyzinho fininho, com essa calça também fininha, então eu vou colocar um macacão nela. E a Isa, gente, tá toda descabelada. Olha que bonitinha. Toda descabelada. Aí a Maria também tá aqui, toda coberta, né? E a Amandinha aqui também, cabelo bem bagunçadinho. Mas agora eu vou começar trocando a Isinha. Então eu vou tirá-la daqui. Pode trocar ela. Bom, na Isa eu vou colocar esse macacão aqui, a coisa mais fofa e bem quentinho também, branco, com essas bolinhas cinza. Olha que bonitinha. Aí tem duas cadelinhas aqui, aí elas estão com um lacinho e com roupinha também. Muito lindinhas. E eu vou colocar essa faixinha nela, que tem uma flor branca. Muito bonita. Muito bonita. Aí aqui também tá o perfuminho, escovinha e o spray finalizador, que esse aqui é muito bom. É da Johnson's e hidrata bastante o cabelinho dela. Aí aqui também tá a fraldinha. E o lenço umedecido, que por sinal é novo e ele também é da última da mãe, que é igual o perfuminho. É muito cheiroso, mas agora sim vamos trocar ela, né? Troca logo, mamãe, que eu tô com muito frio. Tá bom. Deixa eu tirar, né? Porque a Isa, como ela falou, tá com muito frio. Então, só vamos tirar essa fralda, né? Deixa eu pegar o lencinho. Olha, gente, eu nem abri ainda. Então vamos abrir. Gente, olha que bonitinho que tá escrito aqui. Já abraçou o seu bebê hoje? Já abracei. Abraço de novo. Mas agora eu vou abrir. Tirar o adesivinho. Prontinho. Ai, tem um cheiro tão bom. Então já vou deixar só aqui. E agora sim a gente vai tirar essa fralda. Pronto. Gente, eu ainda vou deixar esse bodezinho nela pra aquecer um pouquinho, né? Um pouquinho mais. E o macacão que eu vou colocar nela é bem grossinho. Então, vamos colocar, né? Vou tirar aqui o cabelo. Gente, olha como esse macacão ficou fofinho nela. E a situação do cabelinho dela tá crítica. Olha isso. Tá muito armadinho. Então, vamos arrumar, né? Ficou assim o cabelinho dela. Coisa mais lindinha. Agora eu vou passar o perfuminho nela pra ela ficar bem cheirosa. E depois ela vai brincar um pouquinho. Aqui, fica bem cheirosa. Então, agora eu vou colocar ela na cadeirinha pra ela brincar. A Isa ama ficar nessa cadeirinha aqui, gente, pra ela brincar. E essa cadeirinha é muito gostosinha de ficar mesmo, né? E eu vou dar aqui a pepinha pra ela brincar. Pra Maria, gente, eu separei esse macacãozinho aqui bem quentinho, rosinha. E tem um coelhinho aqui. E eu vou colocar essa meinha porque ele é abertinho aqui. Aí eu separei essa meinha listrada. E eu também vou colocar uma faixinha que tem um lacinho rosa. Vai ficar super lindinha. Então, vamos começar. Tirar aqui a roupinha dela, né? A Maria tá toda fofa aqui. Coisa mais lindinha. Também toda de rosa, bem quentinha. Então, eu vou colocar ela ali de novo. E vou dar a lolzinha pra ela brincar. Então, agora eu vou dar aqui a lolzinha pra ela. E tá na hora de trocar a amandinha. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, vamos tirar essa meia. Ela tá toda de pandinha. Gente, olha como a amandinha ficou linda. Socorro! Muito fofinha. Mas agora eu vou deixar elas brincando um pouquinho. E vou preparar o almocinho. Então, eu vou deixar esses brinquedinhos aqui. E vou lá preparar o almocinho delas. Cheguei aqui na cozinha. Eu vou começar preparando o arroz. Então, eu vou abrir aqui a panelinha. Vou colocar o óleo. Cheguei aqui o arroz. Que fica nesse potinho. E agora a água. Tá nesse copinho. Eu já tinha ligado o fogo, gente. Eu não consegui mostrar pra vocês. Mas eu liguei, tá? E um pouquinho de tempero. Então, eu vou fechar aqui. E agora, eu vou na geladeira pegar as coisinhas. Deixa eu abrir aqui. Eu vou começar colocando nuggets pra assar. Aqui. E o camarão, gente. Que eu comprei. Ele já vem limpadinho, então. É só colocar pra fritar. Olha que bonitinho. Aqui tem um camarãozinho. Aqui tem outro. Vou aproveitar e mostrar pra vocês a embalagem do nuggets. Que é muito bonitinha. É da turma da Mônica. Aí tem a Mônica aqui. Na embalagem. Aí aqui tem nuggets. É muito bonitinho. Então, eu vou abrir aqui. Abrir. E olha os nuggets lá dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vamos colocar ali. E, gente. O nuggets, ele pode ser assado ou frito. Eu vou assar ele porque eu já vou fritar o camarão. Então, eu vou colocar aqui no forno. Agora eu vou ligar. E vamos fazer o camarão. Vou colocar o óleo aqui na frigideira. Aproveitar e já ligar o fogo. E vou colocar o nuggets ali. Nuggets. O camarão. Olha. E esse camarão, ele já vem limpo. Vamos colocar mais. Um aqui. Deixa eu mexer aqui. Já tá pronta a comidinha. Então, eu vou colocar no pratinho das meninas. Então, eu vou colocar o arroz. Olha, ele já tá pronto. Vou colocar primeiro no pratinho da Isa. Deixa eu tirar o ketchup. Colocar um camarão. E um nuggets. E a colherzinha também. E da Isa. Gente, as meninas já estão sentadas aqui pra comer. E elas vão experimentar o camarão pela primeira vez. Ai, mamãe. Será que é ruim? Vamos experimentar pra ver, né, Amanda? Então, eu vou dar aqui pra você. Eu gostei, eu gostei. Mamãe, eu não quero camarão. Eu quero comer seu nuggets. Experimenta primeiro, Isa. Toma aqui. Eu odiei, mamãe. Não quero, mamãe. Não quero. Tá bom, Isa. Você não precisa comer. Você não fica fazendo feiura na mesa. A Isa é muito feia mesmo, mamãe. Ela só faz feiura na mesa. Feia você, Amanda. Para, menina. Senão, vocês não vão ganhar refrigerante. Mamãe, eu quero coca-cola. Tudo bem. Então, eu vou colocar aqui na mesa. Mas vocês só vão poder beber e se comer tudinho, tá? Então, tem a coca-cola normal e a zero. Deixa eu pegar os copinhos também. Aqui. Então, Maria, vamos experimentar aqui o camarão. Eu adorei o camarão. Mamãe, eu quero ketchup no meu nuggets, por favor. Coloco sim, Amanda. Aqui. Então, agora tá na sua vez de comer, Maria. Aqui. Mamãe, eu quero nuggets com ketchup também. Aqui. Toma, Isa. Come esse roizinho. Mamãe, eu quero coca-cola. Gente, olha que legal essas coca-colas. Essas latinhas de coca-cola que eu fiz pras meninas. Eu vou ensinar pra vocês falar, né? Como que eu fiz. Bom, eu peguei um rolinho de papel higiênico e desenhei a embalagem da coca-cola. Escrevi coca-cola, pintei bem bonitinho e encapei. Aí, nessa partezinha, eu também encapei a parte do fechinho da coca-cola. E, gente, eu até coloquei sacola aqui dentro pra ficar mais pesadinho. E ficou super fofinha essa coca-cola. Sabor original. Aí, eu também fiz a coca-cola zero. Essa aqui foi mais difícil, porque eu peguei uma sacola preta, né? Porque é a cor da latinha. Encapei. E eu também colei aqui coca-cola. E zero, né? Eu escrevi e colei aqui. E essa parte foi mais difícil também, né? Que é a parte da tampinha. Aí, aqui tá amassadinho, que é pra dizer que foi aberta, né? E eu também fiz essa parte que tem na coca-cola. E ficou super legal e super realista. Eu esqueci de falar, mas pra colar, eu usei o durex. Que eu achei mais fácil. Agora, vamos pro nuggets. Bom, a caixinha do nuggets, eu peguei uma caixinha de sabonete. Porque eu achei melhor pelo tamanho, né? Cabei na minha geladeirinha. E aí, eu peguei uma folha e desenhei a embalagem. E encapei. E também usei durex pra colar. E o nuggets? Eu peguei uma folha sulfite. Desenhei o nuggets, pintei bonitinho. E depois eu colei num rolinho de papel higiênico. Se você não quiser usar o rolinho, pode ser papelão mesmo. E ficou bem bonitinho. E pro camarão, é a mesma coisa. A única diferença é que eu usei uma caixinha de pasta de dente. E o camarão também é a mesma coisa. Eu desenhei e colei no rolo de papel higiênico. E, gente, as embalagens eu copiei da internet. Eu pesquisei lá e apareceu. Aí, na do nuggets, eu escrevi. Seara, turma da Mônica. E ficou bem bonitinho. E a do camarão, eu coloquei camarão de Moçambique. E ficou muito bonitinho o desenho do camarão aqui. Mamãe, eu quero a Coca-Cola Zero porque eu tô de dieta. Dieta, Amanda? Você é uma comilona. Ha, 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 ha. É verdade, ha, ha, ha. Eu não sou comilona. Eu me cuido. Eu tô de dieta, sim. Para com isso, meninas. Senão, vocês não vão ganhar a Coca-Cola. Então, eu vou colocar a Zero pra Amanda, né? Aqui. Como ela diz, ela tá de dieta. Aqui. E a vermelhinha pro resto das meninas. Pra Maria Cecília, eu já coloquei. Então, aqui, ó. Mamãe, eu quero mais. E a dieta manda. É Zero. Posso tomar quanto eu quiser. Então, toma Zero aqui pra você. Gente, olha como elas sasparam o prato e beberam toda a Coca delas. Mas, foi essa a rotina das meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Super beijo e tchau.